Amados irmãos e irmãs em Cristo, a todos também que nos acompanham desde as suas casas, pela nossa rede de vida, o canal da família. Estamos no vigésimo nono domingo do tempo comum e a palavra que hoje Deus nos dirige, nos ajuda também nesse mês missionário. Porque Jesus hoje é colocado à prova pelos fariseus e os partidários de Herodes e de uma forma esplêndida, ele sai desta armadilha que lhe prepararam. De quem é esta moeda? O que está esculpido nela? Nesta moeda, chamada denário, estava esculpido a imagem do imperador Tibério César, era o imperador da época. Então Jesus diz, dai pois a César o que é de César, paguem os impostos. Se César pede esse dinheiro, dá a ele, está esculpido a imagem dele, não tem problema. Mas, dê a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? Que tanto enfatiza Jesus Cristo nesta liturgia. Como falava o profeta Isaías na primeira leitura, esse Deus que é único, esse Deus que é o Senhor, que não há outro fora dele. O que temos que dar a esse Deus? O que pertence a ele? O Gênesis nos responde. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E a imagem de Deus os criou, homem e mulher. Nós somos a imagem de Deus. Fomos criados, esculpidos, iconizados a imagem de Deus. Então, a nossa vida não pertence a César, ao mundo. A nossa vida, o nosso ser, criado por Deus, pertence a ele. Inteiramente a ele. São Lourenço de Bride, este grande doutor da igreja, no século XVII, faz um lindo sermão sobre este evangelho. E ele diz que nós somos quais moedas esculpidas do tesouro de Deus. Que Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. E Deus é amor. Fomos criados a imagem do amor que é Deus. Então, cada vez que amamos como Deus nos ama, fazemos presente a imagem de Deus no mundo. Mas o pecado, enferrujou a imagem de Deus. Escureceu a imagem de Deus em nós. Por isso, Jesus Cristo, o novo Adão, veio, se encarnou, se fez homem, para fazer uma nova e eterna aliança no seu sangue derramado na cruz, para lavar os nossos pecados, nos perdoando, nos reconciliando com Deus, para que em nós brilhe a imagem de Deus. Isso é ser missionário. Refletir nesta geração, a imagem de Deus, que é amor. Refletir o amor de Deus, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. E aqui temos tantas famílias hoje, com seus filhos, né? O santuário ficou pequeno hoje. Graças a Deus, é uma bênção. Então, as famílias também são missionárias. As famílias cristãs têm essa missão também de refletir o amor de Deus. Porque todos nós fomos criados à semelhança de Deus. É uma luta, é um combate, mas o Senhor que nos ama, nos lava, nos purifica, nos tira toda a ferrugem, para que o amor de Deus também, apareça em nossas vidas, em nossas famílias, para sermos luz para o mundo, para evangelizarmos, para podermos levar a boa nova do Evangelho a esta geração. É a missão de todo batizado. Todo batizado foi carimbado, esculpido com o Espírito Santo. Se tornou templo vivo de Deus, morada de Deus. nós somos um vaso de barro, mas nesse vaso de barro, levamos um grande tesouro, a imagem de Deus. É uma missão importante para todos nós. E o Senhor que nos ama, que nos perdoa, que nos lava, que nos purifica, vai nos ajudar a refletirmos o Seu amor neste mundo de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor e evangelize conosco. Ligue agora. 011-4200-8080.